Cada segundo dessa batalha, muito bom! Bom, vamos continuar então, basicamente estamos aqui em Kaelid, eu já limpei quase tudo que eu precisava de meu interesse. O que eu tiver passado, tiver deixado passar, eu gravo uma parte em um videozinho e posto no canal. Inclusive tem uma caverna que eu sei que a gente não foi, eu devo gravar ela em off com um vídeo. E a gente está aqui nessa torre que tem um inimigo meio maldito. E vamos ver se a gente vai tancar ele agora. E eu acho que vai dar bom. Deixa eu pegar minhas almas aqui. Vamos lá. Vamos começar animado. Já começa com uma música boa. Contra ataque de leve. Filho da mãe, cara. Olha isso, velho. Bem na hora que eu uso o item. Morri, morri. Ai. Não tenta的 né? Não tem namoro. Especial? Não tem什么? É isso. Esse golpe dele bate e puxa O que é isso? Paciência de Jó, hein? Paciência de Jó, mano. Não. 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 Ah lá, que filho da mãe, velho. Bora, Leps. Bora, Leps Jr. Bora pra cima. Não, filho da mamãe Morre, morre, morre Morre, morre Agora é GG Agora é GG, GG Morre, apóstolo divino Capuz de apóstolo da pele divina Rombe de apóstolo da pele divina Aê, mano Eita, ferro Calma aí, velho Fica na sua, hein Viu lá, viu lá Chamei Leps Pra trabalhar em conjunto, mano Não deu outra Ó, espada grande no matador de deuses Opa Espada é essa, hein Olha só, velho Ah, ela é baseada em destreza e fé Vamos ver como é que ela é Eita Como é que é o golpe dela Acho que eu não tenho nem atributo suficiente Pra gente ver como é que é Mas tá aí, derrotado Com bastante calma Deu bom Bom, pessoal Caras Caras 25 mil Poxa vida, viu velho Perdi as almas Perdi as almas lá no cara de bobeira, galera Que eu não fui Que eu não fui Eu não lembro Eu não lembro se ela é em cima Ah, eu acho que é aqui, ó No final desse corredor Ou não Calma lá Ó Ó quem tá aqui, mano Pedra de Forja Sombria 6, ó Tá aí um bom lugar Pra pegar uma Pedra de Forja Sombria Eita ferro Que lugar é esse, velho? Isso aqui não tá com a cara muito boa não, mano Os caras vão se transformar, ó Hum, que beleza, hein? Duas sombras Posso chamar meu Mimic? Bora, Mimic, me ajuda, velho Se é 2x1 a gente pode também Vem no 2x1 com nós, mano Se vocês podem eu também posso Aí, garoto Pronto Vamos ver o que a gente ganha aqui, né? Ô, lua de Noxtella O que que isso nos dá? Aumenta os espaços de sintonização Olha, cara Que bom isso aqui, velho Acho que isso é bom pra mago, né? Show de bola, mano Tem um lugar aqui Que tem uma fumaça Que tem que usar uma chave de pedra Só tô tentando lembrar onde é Aqui, pessoal Matamos Matamos aqueles dois carinhas lá E pegamos o talismã Bem aqui, né? Aí volta Vem descendo a escada Atravessa aqui Novamente Essa ponte Aqui assim, ó Ali tá a escada, pá Aí vem pra direita Aqui tem uma chave de pedra, ó Chave de espada imbuída Chave de espada imbuída Foi perdida com o uso Chave de espada imbuída Chave de espada imbuída Nossa senhora Sai, sai, sai Uuuu Dei sorte Olha a arma desse cara, mano Tome 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 Boa noite e espada imbuída Eita Bom, pegamos a cinza da guerra Agora vamos Vamos ver se tem alguma coisa aqui do outro lado Eu acho que não tem, não Só fiquei curioso Com aquela parte lá de cima Não sei se tem um jeito de ir lá Mas eu acho que aqui dessa área basicamente era isso, tá? A gente tem muito mais coisa não Bom, pessoal Agora O que que eu fiz basicamente? Fui na mesa redonda, tá? Eu peguei o meu arco Eu peguei o meu arco Para o mais onze Ele tava no mais Eu peguei ele três vezes Acho que ele tava no mais Oito, nove Não Nove, dez, onze Tava no nove E O peguei a minha espada Esta espada aqui, ó Grande Lorde mais sete Então tô com a Claymore prezada no mais seis E espada do Grande Lorde no mais sete Vou tentar uma estratégia meio suicida aqui Com duas espadas E a gente vai tentar matar Uns Uns gárgulas chato demais que tem aqui Sem escudo Antes da gente entrar nessa luta Tô aqui Meu status é o seguinte Vitalidade 42 Mente 10 Fortitude 26 Força 52 Destreza 18 Inteligência 22 Fé 9 Arcano 7 Nível 107 Estamos com Claymore pesada Mais dez seis Vou tentar entrar com uma espada grande do Lorde mais sete Medalhão de Rambar Carmezim Vou colocar aqui E Deixa eu pensar O que que eu vou colocar aqui Aumenta imunidade Foco Robustez Ele joga muito Vou aumentar a minha Muito a minha Imunidade Que eu acho que esse cara aqui joga veneno Aumenta robustez Imunidade Foco Aumenta muita robustez Imunidade Foco Vou tentar colocar esse aqui E Tem esse que aumenta a vitalidade também E É isto Vamos ver o que que vai dar Hum Hum Olha a minha vida velho Tá aqui o pariu hein Bora matar esse cabro aqui velho Tá aqui o pariu hein Morreu Morreu Ah Tá de zoa Tá de zoa Que eu peguei veneno Agora lascou hein Mas Depois É tudo ou nada agora, hein? Foi nada, foi nada Sai, 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 sai Nossa senhora, velho Calma, mano Agora já era pra você... Opa Venha, venha, venha GG, mano Morra, morra, morra Morra Espada grande de gárgula Lâmina gêmea de gárgula GG, mano Estratégia de duas Great Swords Deram bom E Espada grande de gárgula Força em C Destreza em E Deixa eu colocar ela aqui Olha ela aí Olha que da hora, velho Show Vamos dar uma olhadinha na outra arma Lâminas gêmeas da gárgula Essa aqui é que me interessa muito, ó Olha o estilo de gameplay dela Calma aí Gameplay dessa lâmina dupla assim Essa lâmina assim Aparece em Insect Glaive Muito da hora, velho Olha que da hora Fera demais, mano Muito show Tá aí a localização Tem uma graça aqui perto Pra ainda ficar mais fácil Aí a localização chama Lago da Grande Cachoeira Bom Vamos dar uma exploradinha nessa região aqui, pessoal Parece que depois que você mata esses gárgulas Tem umas coisas por aqui Vamos dar uma olhada Ah, parece que tem um... Ih, mano, ó Tem um caixão Xiii Isso não é bom, velho Não tenho boas lembranças De quando eu entrei no caixão Daquele lugar Na quest da Honey Tchau, 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 tchau Xiii Eita, ferro, velho Eita, ferro, velho Que área é essa? Abismo da raiz profunda Meu Deus do céu Os mapas desse jogo não acabam Os mapas são infinitos, mano Eita, ferro Uma tárvore, mano É uma tárvore comum Ela é inimigo normal Eu, hein Deixa isso quieto Que isso, cara Mano, que área maluca Olha isso, velho Está com um cara Nem um pouco boa Isso não está com a cara Nem um pouco boa, mano Meu Deus Que que é isso aqui, mano? Olha o tanto de formiga demoníaca Não, 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 não... Que que é isso aqui, mano? Não, não é Mano, que bola verde esquisita é essa? Isso não tá me enxerando bem, velho. Que? Ela não quer vir não, ó. Por quê, hein? Ah, ela tem essa cabeça de bola, velho. É lógico que eu não vou lá. Eu não sou bobo. Oxi. Runa do Numen. Que doido. Arco de Runa. O bicho devia ser brabo, hein? Ali era uma cilada. A Tervor não é inimigo comum. Cada Tervor tem um nome. Quando ela não tem nome, ela é um inimigo comum do mapa. Inimigos que tem nome não são inimigos comuns. São inimigos com nome. Eu tô pesadaço, cara. Qual o amuleto que me permite carregar mais peso mesmo? Aumenta a carga máxima de equipamentos. Agora sim. Pronto. Voltamos aqui. A única coisa que eu fiz foi ir lá na igreja de Elé, tá? E fazer umas compras. Unas de Numen. Olha a cilada que ia ser se eu caísse. Caiu um monte de formiga ali. Ó, dá pra furar a bunda delas, ó. E elas morrem. Simples assim. Olha a cilada. Olha o tanto de formiga caindo, velho. Que cilada, hein, Bino? Que cilada, hein? Bom, pessoal. Matei todas as formigas que tem aqui, tá? Cheguei a cair aqui uma vez pra ver. Se dava bom. E tem um zilhão de formiga. Não caiam aqui, tá? É uma pedra de forja sombria aqui. E vamos ver se valeu a pena matar esse monte de formiga, porque foi meia hora matando elas. Parece que só tinha uma pedra de forja sombria 6. Tudo bem que é bom. Pedra de forja sombria 6 é bom. Mas... Sacanagem. Estrelas prístinas. Que isso? Uma magia? Eu acho que é uma magia. Atributo fer 50, cria uma corrente de estrelas cadentes douradas que atacam a área. Ah, parece ser aquele ataque da Tervore. A gente pega. Qual é legal essa área das raízes da... Raízes da Tervore, né? A ideia é boa. Eu acho que... Se vocês... Já viram aquele lance da mitologia nórdica... Eu acho que a... Yggdrasil... Ela tem a parte subterrânea dela. E acho que... Não sei se vive um dragão lá embaixo. Uma coisa assim. A mulher dos dedos. A mulher dos dedos. A mulher dos dedos. A tanta crueldade. A tanta humilidade. A minha pobre, linda da Tervore. Tentamente deveria morrer de uma morte verdadeira, como o primeiro dos demigodos a morrer, como um morto para uma morte destinada. Mas por que ainda não deveria trazer tanta desgraça? Um sangue do Coldenbão, sentenciado a morrer em morte. Como poderia ter uma coisa assim? Ele só repete aqui agora. Vamos para o lado esquerdo ali, tem uma criatura esquisita ali. Tem uma torre ali também. O que é isso? Que bicho esquisito, mano. É um gárgula? Um gárgula velho. Um gárgula velho. Mapa abismo da raiz profunda. Olha, cara, que da hora velho. Tem um NPC logo aqui. Ah não, é a velha leitura dos dedos. Ah, show. Ó, tem uma lagartixa. Uma lagartixa zoiuda. Eu vou colocar um raminho aqui, mano. Porque, né? Eu tô sem ramo. Tô sem ramos. Porque eu tô com 70 mil almas aqui e, né? Eu perdi essas almas. Aqui parece uma cilada, hein, velho. Lugar espaçoso. Todo branco. Parece... Olha isso, mano. Ali é cilada, mano. Se eu for lá, eu vou perder minhas almas, cara. Eu falei? Morreu? Ah, não. Tem um gárgula ali. Pô, o problema é que se eu... Vamos gastar, né? Melhor, né? Não sei se eu subo um pouco minha fortitude. Que cê. Aí... Ô, urso. Oh, o cara só... Arranca só a minha estamina toda, só. Mas... Me agarrou. Que cara roubado, véi. Bem caos. Ah, cara. Sai fora. Ai, mano. Morri. Vou te mostrar. Com quantos paus se faz uma canoa? Ah, sai fora, mano. Venha, venha, venha. Ok. 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 Nossa senhora! Vem, vem, vem! Tá correndo, né? Tá com medinho, né? Vem cá! Ah, tá com medo, né? Tá sentindo! Tá sentindo, né? Sentiu! Sentiu, né? Sentiu, né? GG! Morra! Morra, urso maldito! O que é isso? Aumenta muito vitalidade! Boa! Valeu! Cada segundo dessa batalha! Muito bom! Bom, matamos o urso, ganhamos um talismã muito bom! Agora a gente vai entrar numa cilada maior ainda! Esse canal só entra em cilada, velho! Ah lá! Ah lá! Cinza da guerra, corte de vácuo! Oh, interessante! Tem que ter alguma coisa aqui, será que não? Aqui assim, ó! No fim do arco-íris sempre tem... Uma caixa de ouro! Mas não teve dessa vez... Aqui tá com cara de boss, hein? Tá com cara de boss aqui... Olha lá, olha lá, já tô vendo... Posso pressentir o perigo e o carro... Mano, olha que coisa feia, velho! Esse negócio vai viver, mano! Parece um elefante com peixe! O que que é isso? Cheio de moscas! Olha a cilada! Ah, mano... Olha a cilada, cara! Eu sabia... Ah, não! É um carinha... Esse aqui nós... Branca brincando... Campeão de FIA! Foi mal, meu brother! A luta foi... Opa! Meu Deus... Amém... GG, feiticeiro Roger Que vem o próximo Que a gente não brinca em serviço, não Que? Dois de uma vez? Três? Aí não, né, velho Aí eu quero ajuda também, pô Que? O cara arranca 90% de vida? Quê? 100%? Detone eles aí, Leps Bora pra cima Bora, mata geral, mano Aqui nós não brincamos, não GG pra você Sai Gordinho Morra Vai vir mais ainda? Neblina da Fia Eita ferro GG, hein? GG, hein? Bom, pessoal Agora que a gente matou os carinha A gente tem a opção de voltar lá naquela mulher do abraço Que é a Fia Que a gente ganhou um item dela Temos a opção de seguir nesse portal aqui E tem um caixão que eu deixei pra trás Que eu quero ir lá nesse caixão antes da gente seguir em frente Então vamos nesse caixão Bom Voltamos aqui pra Cidade Eterna Sem Nome Se eu não me engano Eu vi um caixão bem ali, ó Vamos ver onde ele dá Lembra do... Os episódios do pica-pau Que ele descia as catarata Aí tem coragem, né? Parece um outro mapa Meu Deus, que lugar é esse? Rio em céu principal Parece ser Um local novo aqui na área de... Do rio em céu Um atalho, é isso? Aqui eu acho que eu já fui Então é só um atalho, né? Um atalho, né? Amém. Amém.